Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal aero motocário, você vem comigo neste passeio pelas ruas, estradas e avenidas da Grande BH Estou aqui na estrada que liga a cidade de Mário Campos, a rodovia BR381 É, estou, mas estou parando, tem alguma encrenca por aqui Eu estou de ambulância, eu tenho um paciente aqui, vou esperar passar essa curva E vamos ver o que rola aqui, porque sinceramente eu não posso ficar parado aqui com o paciente É, tem alguma coisa aí na frente, não sei se é um carro, um caminhão estragado ou se é um acidente Eu já estou ouvindo o barulho do joelhinho no retrovisor, o SAMU está chegando atrás de mim Então eu vou ter que ligar a minha sirene e abrir caminho para o SAMU também Então está aí, vamos lá, sirene ligada, mas eu não posso jogar na frente do caminhão, porque eu também não sou louco A hora que o caminhão passar, se vier um carro, eu posso ir, porque o carro ele consegue uma reda para lá, outra para cá e eu passo Já vi que tem um carro da polícia lá na frente, então pode ser que seja algum acidente Vamos torcer para que não seja, mas o SAMU atrás de mim já denuncia isso Bom, esse caminhão aqui passou, vem um carro lá, mas com o carro dá para encarar Ah, você vai jogar para cima do carro? Não, porque o carro vai com certeza arredar e o outro também Aqui em Minas Gerais a gente fala arreda, vai chegar para um lado e para o outro e eu vou passar É, parece que até começou a andar ali na frente, talvez seja apenas um carro com defeito ali, vamos ver Mas eu não posso parar, já liguei a sirene, tenho que abrir caminho também para o SAMU que está aqui atrás de mim Vamos lá, a polícia está ali tomando conta, parece que deve ter um carro estragado, parece que a viatura da polícia estragou ali Vamos ver, não, 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 tem um carro acidentado ali também, deixa eu até virar aqui a câmera para mostrar para vocês Vamos lá, aqui assim, é, tem até vítima ali, não é vítima fatal, mas tem uma vítima ali, o carro capotou aqui na curva O corpo de bombeiros está aí, viatura já é a terceira viatura da polícia, se não me engano, que eu vejo aqui É, tem uma encrenca aí com a polícia também Eu estou indo para o Hospital Regional de Betim e eu vou seguir, né, o SAMU parou ali para socorrer E eu vou seguir com a sirene ligada porque eu preciso também chegar com o meu paciente no hospital Chegando a câmera direitinho aqui para vocês verem E é isso aí gente, aquela curva ali, ela pode até não ser a mais perigosa dessa estrada, mas é uma delas Agradecendo aí o cara do caminhão, que deu o caminho, nem sempre dá para o cara dar caminho, né gente, nem sempre Então eu vou com a sirene, quando chegar o ponto desse da frente poder dar caminho, com certeza ele vai dar caminho também E eu não vou desligar a sirene porque eu vou deixar até chegar na rodovia 381 Se ela estiver muito cheia e parada eu deixo ligado a sirene também Mas, caso contrário, eu desligo e vou tranquilo, o paciente não está em estado grave, mas ele precisa ser atendido sim e rápido Ok? Isso aí Vamos ver aqui, quer ver? Chegar ali na frente esse caminhão Provavelmente ele vai abrir para eu passar Geralmente é o que acontece, nem sempre porque tem gente que não Tem gente que não faz não, ele já sinalizou que vai Isso aí Agradeceram também E vamos embora Valeu, obrigado, vamos lá Obrigado por você que esteve comigo aqui Até agora, um abraço, deixe o seu like Thank you very much Fui 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 Fui